Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Amém! Agora nesse mesmo Espírito, Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor fala que Ele dá semente a quem? Semente! Amém! Glória a Deus! Então agora é a hora que nós vamos semear a Aleluia! Amém! Queria estar chamando aqui a Deus! É o meu Deus! Aleluia! Amém! Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Vem ver a própria luz, e as trevas vão fugir, prender com sua voz, prender com sua voz. Com o grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos vão te ver, com o grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Diz-se formam em seus mãos, o fim, o espírito e o pai, o cordeiro e o leão, o cordeiro e o leão. Qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todos ao te ver, qual grande é o meu Deus, aleluia. Sobre todo o nome é o seu, tu és digno do louvor, eu cantarei qual grande é o meu Deus, é o meu Deus, qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todos ao te ver, qual grande é o meu Deus, aleluia, sobre todo o segredo, qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, aleluia, sobre todo o segredo, qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todos ao te ver, qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todos ao te ver, qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, Glória a Deus, aleluia os pais 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 Nós, os louvores, estávamos juntos ali quando congregávamos na igreja do pastor Marcelo, né? O falecido pastor Marcelo, né? E hoje ela vai estar aqui nos honrando com a palavra de Deus ao nosso coração, amém? Receba ela com a graça, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Estenda a sua mão, vamos orar e pedir a Deus, a beijo a Deus sobre a vida dela, amém? Lembra a sua mão para cá. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nos colocamos, meu Deus e meu Pai, agora, neste momento. Tronto, Senhor, com os ouvidos, ó Pai, a mente e o coração aberto para ouvir a sua palavra. Eis aqui a tua serva, Senhor, que ela venha a ser boca do Senhor nesta hora. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, derramar cada vez mais a função. Ó Deus, dando a ela a sabedoria, revelando a tua palavra, para falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Ó Pai, ser com ela, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, guarda, Senhor, os teus, livra-se, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque sei que enquanto meu Deus e meu Pai, ela está aqui, fazendo a obra do Senhor, o Senhor está lá cuidando daquilo que esqueceu. Ó Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos guerreiros agora, e que eles possam sentir o poder do Espírito Santo, colocando em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É um prazer estar aqui, na casa do Senhor, e unido junto com esses irmãos, o qual nós passamos um bom tempo juntos trabalhando com o Senhor Deus. Hoje, eu estou na Unida de São Geraldo, na Lugarativa, né? E ali não é diferente, né? O trabalho ali é bem intenso, é de domingo a domingo, culto todos os dias na semana, e tem um bom tempo que eu quero vir aqui, todas as vezes, né? Mas Deus sabe o dia e a hora, onde nós estaremos em cada lugar, amém? Agradeço desde já pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, amém? Nesta casa do Senhor. Glória a Deus! Irmãos, o meu esposo, eu dispensei ele que... Eu pensei que seria... Ele está aí? Está aí! Ah, já chegou! Eu disse pra ele, pode caçar um lugar de você, porque eu trabalho aqui, é só todos os dias. Mas graças a Deus, amém? Estamos aqui nesta noite, para continuarmos ouvindo a palavra do Senhor, porque ela já começou desde o momento que o culto foi aberto, através dos louvores que nós já ouvimos, através da dança, e isso é maravilhoso, irmãos, amém? Abra a sua Bíblia em Lucas. Glória a Deus! Lucas, capítulo 8. E nós vamos falar de uma mulher, hoje... Pastor, ex-ventilado, eu desligo? Desligo? Eu consegui. Agora, Senhor. Glória a Deus! Senhor, adeus! Eu quero dizer para a irmã, que estava dançando, nem fazendo a dança, que não foi o seu vestido que derrubou o vazão, foi o pastor André que colocou ele em falso, viu? Ele fez sinistro mal feito. Amém, Jesus! Amém, Jesus! Lucas, capítulo 8, nós vamos ler o verso 2 e o 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 1. Amém? Amém! Depois disso, todos abriram, vamos esperar. Todo mundo. A palavra de Deus é uma das horas mais extraordinárias que tem, irmãos. Eu falo que todas as outras coisas, né? Que o louvor, a dança, as nossas palmas, são entradas. Quando você vai em um restaurante muito chique, eles nunca te servem a comida na hora que você pede, né? Mas tem umas entradinhas, uns caldinhos, uns pãezinhos, umas coisas, e depois vem o churrasco. E eu me lembro que uma vez, eu e meu irmão Gomes, que alguns conhecem, a gente foi numa churrascaria, e chegou lá, o pessoal colocou aquela mesa enorme de arroz, farofa, e baiano, como somos baianos, não pode ver farofa. E ele já caiu ali e começou a comer farinha, com feijão, com arroz. E quando já tinha uma meia hora, que ele já estava bem empaturradinho, de repente os moços ainda querem churrascão. Quando ele zera e cordia. E ele gritou, mas eu não vou aguentar comer essa carne. Então, quando a gente sabe esperar, que Deus serve o melhor para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os doze iam com ele. E também algumas mulheres, que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, os quais serviam com seus bens. Amém? Feche seus olhos. Deus, lemos a tua palavra. E pedimos o Senhor que nos revele ela, conforme a tua vontade. Deus de nós mesmo. Senhor, nós não podemos compreender ele, nem entender nada. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, meu Deus, as coisas espirituais, Senhor, nos são reveladas. E nós te pedimos que nesta noite, revele-nos a tua palavra mais uma vez. Meu Deus, para que sejamos curadas, para que sejamos libertados, para que saímos daqui, Senhor, de uma forma extraordinária. Meu Deus, talvez todo o decorrer desta mensagem, meu Deus, nós não poderemos gravar tudo, mas que uma palavra do Senhor fique gravada em nossos corações. E que dela, Senhor, saia libertação, que dela saia cura, que dela saia mudança e transformação, pelo poder do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém, Jesus. Senta no seu lugar. Amém? Glória a Deus. Fique bem à vontade, porque a casa é do seu pai. Amém? Amém.